Olha só, né, você que tá aí, né, com o Marcelinho, com o Ricardinho, né, com a rama do Ricô, vai começar mais um soldão da bola, já curte aí, comenta, né, e já dá um acidente aí, senão o Edilson vai tocar carvalho com você. Em nome do meu pai, que era policial militar, do meu filho, que só gasta meu dinheiro, e do Espírito Santo, que me protege contra as minhas reis. É, tamo começando, sou o dono da bola aqui. Ué, será que nessa temporada eu vou receber alguma coisa? Ó, empréstimo, fica feliz só de ser chamado pra band, e aí estacionamento você paga, não enche o saco, até porque tem que respeitar a TV, os televisores e os color bars. Ó, desculpa falar uma coisa aqui, mas na minha época as TVs eram muito mais TVs do que hoje, a TV de tubo era muito melhor que a TV de tela plana, na minha época o Palinha, ele mudava de canal muito melhor que o Neymar. Ó, chega de falar de TV e vamos falar do Corinthians. Por quê? Porque se não fosse o Corinthians, a TV nem existiria. Aliás, tomara que o Carilli agora ponha ordem na casa e o Corinthians golei todo mundo por 1x0. Essa que é a verdade. O Carilli passa ano e vem ano, não muda o seu futebol, é sempre ressultadista, é pife pragmático, se aproveita do desempenho, como eu já falei, pife dos adversários que não tem qualidade, aqui no Brasil o futebol ele não tem qualidade, essa que é a verdade. E aí disso no contra-ataque ele tenta implantar o Carilli Ball, dele um jogo feio, e o Andrés, é como o craquereto fala, é totalmente conivente com isso. E o Bandeira de Melo também é. Ô Mauro César, o Carilli é um baita do técnico, só não é melhor que eu, que pesava 100 quilos e era dirigente no Guarani bom pra caramba, né? Os álcool espelhia tudo pelos pelos, né? Eu era pior que o Zeca do Pagode e o Adriano Imperato junto. Essa que é a verdade e você sabe disso. O Fala em álcool, né, que já me acordou rapidinho quando eu vi essa palavra aí, né? Eu me lembro de uma história. Teve um dia, né, que tava eu, Barril, né? Ricardinho, né? E Ricão, né, nós ganhamos uma garrafa de vinho do Papa, né? Eu digo, ó, o Papa falando italiano, né? Falarem, jantarem, viarem, né? Eu tava louco já, né? Quando a gente abriu era um vinho horrível, né? A salva do Ricão tomou, passou a madrugada inteira vomitando lá pelo banheiro. E acordei, né, vendo aquele vólpito, o Edilson tocando cavalo. Ô, Van Pepete, essa história aí é dozinho aí, era do Ronaldo, né? Você tá começando a adaptar suas mentiras em roteiro. Um baita do roteir... É, roteir, como é que fala? É, esses roteiramentos que vocês fazem aí. Aí todo meritão pro Van Pepetezão, né? Que consegue mexer no roteiro com muito talento. Muito melhor até que o roteirista desse quadrão. Não sei nem onde você tá nesse momento, desculpa te falar isso. Mas essa é a realidade que eu sinto, né? E eu preciso que você dê pra mim um pouco mais de falona. Pra eu poder passar esse amor e alegria que eu gosto de passar. Eu nem lembro mais qual que é assunto aqui desse programa aqui. Esse programa aqui é mais pífio que a economia do Brasil. É pragmático e resultatista. E vocês que adoram pagar IOF, vocês pagam bater o palmo aos paraloucos. É, fulano paga achando que está fazendo um grande bem à nação. E arrebenta e vocês são coniventes. Então, é por isso que eu estou me mudando pra Inglaterra. Olha, eu achei um que reclama mais que o craquereto. Parabéns. Pô, Mauro César, muda pra Inglaterra mesmo. É você que esse cabelo pede rato lambido aí, né? Lá, você ia sofrer o quê? Mais bullying que nerd em colégio municipal. É porque eu sei. E vamos falar do Corinthians que eu mando aqui. Né? Cazão, o que você tem pra falar do Corinthians? Pega na batedeira e toca o batuque tantã. Ó, você se superou nessa aí, hein, Cazão? Esse aí é o Cazão e eu sou o dono da bola. Saiu a loja desse resultatista, desse Rúdio Nandote? Então você, seja pragmático, patético e pífio. E entre aí, o link está aqui, né? Entre aí e veja também as camisas e os produtos e compre. E compre para fulano e passe a ser cornivente. É cornivente com esse canal.